Com grande alegria que o Governo do Estado entrega para toda aqui a região de Parauapebas mais uma Estação Cidadania. Então aqui nós temos 11 órgãos parceiros integrando essa grande entrega de serviços aqui para toda a população. São cerca de 10 municípios que serão atendidos aqui pela Estação Cidadania do Shopping Carajás no município de Parauapebas, onde nós temos uma população estimada de 900 mil pessoas que vão contar com o maior serviço integrado do Governo do Estado. Nós teremos aqui o lançamento hoje da biometria para a emissão de RG, ou seja, mais tecnologia, mais modernidade a serviço aqui de toda a população aqui do Sul e Sudeste do Pará. Esse é o segundo Estação Cidadania na região. Aproveitei a oportunidade para renovar na RG, que já tem bastante tempo em plartificada e alguns órgãos já não aceitam mais as RG em plartificada. Fui bem atendida. O processo de renovação de documento é burocrático. Às vezes a gente tem que agendar, tem que ir até Marabá, tem que ir até a Casa do Cidadão. E aqui eu estou fazendo a imediata. Dentro das inovações, também trazendo para Parauapebas os novos serviços custação, teremos guichês de atendimento para parcelamento, para licenciamentos, regularização, tudo em prol, tudo para facilitar o usuário para que ele possa se regularizar e contribuir para a segurança do trânsito. Teremos também disponibilizados totes de atendimento para facilitar a vida do usuário. Pelos totes serão emitidos boletos, pelos totes você poderá agendar, pelos totes você poderá até pagar o seu licenciamento e se regularizar se for algum débito. E aí